Era uma vez um lugar encantador, conhecido como o sítio do pica-pau amarelo. Ali vivem muitos personagens famosos, como o Saci Pererê. Faz muitas travessuras no sítio e usa um gorro vermelho pulando em uma perna só. Pedrinho, menino muito corajoso, aventureiro. Mora na cidade, mas sempre vem para o sítio nas suas férias. Narizinho, menina carinhosa e inteligente. Adora morar no sítio com sua avó. Gosta de subir em árvores e sempre está em companhia da sua boneca. Emília, boneca de pano falante, muito esperta e amiga de todos no sítio. Dona Benta, avó de Pedrinho e de Narizinho. Vive a contar lindas histórias para eles lá no sítio. Conselheiro, o sábio, burro falante, extremamente inteligente, educado e conselheiro. Tia Anastácia, trabalha no sítio como cozinheira e faz quitutes maravilhosos que todos gostam. Tio Barnabé, ajuda nas tarefas do sítio e é muito sábio ao falar sobre os segredos da floresta, do folclore e das superstições. Cuca, uma bruxa com cara de jacaré. Mora em uma caverna e adora fazer magias e encantos. Quindim, um rinoceronte que vive no sítio. Foi adotado depois de fugir de um circo. Viscose de sabugosa, feito de sabugo de milho. Adora ler livros e, por isso, é muito inteligente. Marquês de Rabicó, um porco muito guloso, que adorava comer jabuticabas. E as guloseimas da tia Anastácia. Esses são personagens de Monteiro Lobato. E esses são os personagens que vivem no sítio do pica-pau amarelo. E aí, galerinha, gostaram da historinha? Deixe seu like e se inscreve aqui no canal da Tia Genja. E aí, galerinha, gostaram da Tia Genja.